Essa crise, a crise da Europa já era de uma certa forma prevista, todo mundo olhava os índices de produtividade, eles estavam caindo e você tinha, e acho que a pandemia apenas avançou a agenda. Mas o que me preocupa, quando eu procuro as notícias da Alemanha, eu sinto, eu não sei se a imprensa alemã está aumentando a questão, mas me parece que eles estão bastante incomodados, a população, e a imprensa alemã às vezes reverbera isso, com essa ajuda à Ucrânia, com a ajuda à Ucrânia, e a questão dos ucranianos, porque eu vi numa reportagem do Dutch Welling que eles fizeram uma estatística, menos de um quarto dos ucranianos que receberam autorização para permanecer na Alemanha, trabalham, e esse pessoal está ocupando os locais públicos que antes eram reservados aos alemães pobres. E nessa reportagem, o repórter colocou o seguinte, agora estamos no inverno e faltam leitos, faltam locais para a população alemã. E isso foi uma questão que ele colocou, eu falei, caramba, na Alemanha, me espantou essa questão. Primeiro, a Alemanha estava num processo de aumento do desemprego, e você tinha que ter leito, e esse acolhimento que era tão característico da Alemanha, porque grande parte da produtividade alemã vem dos trabalhadores estrangeiros, que se adaptam ao estilo de produção alemão rapidamente, são treinados para isso, e elevaram a produtividade alemã. Como é que você vê essa ajuda à Ucrânia, se eles realmente estão incomodados, se existe um apoio para atender as demandas da Ucrânia, que parece que ela gosta de condicionar a política interna, a política externa, a finanças, como se ela fosse a coisa mais importante que estiver acontecendo no mundo naquela hora, ou nessa época, né? Sim. É assim, eu tenho visto aí, às vezes vejo aí ucranianos, curiosamente homens, não sei se fizeram a sua parte na guerra e estão aqui legalmente ou não, mas vemos que eles são desses refugiados que recebem uma ajuda do Estado, porque vê-se que eles não trabalham, estão aí, vão ao supermercado e nem falam alemão. Não vi problemas com isso até o momento, pronto. Não sei se isto, se demorar, se arrastar durante muito mais tempo, não vai ter outras consequências. Agora, claro, há casos aí, houve casos que se falou no outro dia, houve um ucraniano que foi apanhado no aeroporto de Munique com 455 mil euros, já queria fugir para o Chipre, que é para levar o dinheiro, para deixar lá o dinheiro, e não se sabe bem o que é aquilo. A imprensa foi, propositadamente, não foi muito clara, disse que ele era o cidadão de, pronto, nacionalidade ucraniana, foi apanhado com 455 mil, eram massos e massas notas de 50, e de 20, e de 100, e foi apanhado. Mas claro que isso aí já deve-me ter coisa que tenha a ver com as feiras do governo, ou militares, que há de alguma forma, ou máfias, daqui da Alemanha ele queria fugir para o Chipre para levar o dinheiro. Mas, esses imigrantes não são trabalhadores, aqui são dois tipos de imigrantes. As migrações vêm da Alemanha, remontam aos anos 50, logo para a reconstrução do país depois da guerra. E isso foi tudo feito dentro da lógica atlantista, com a NATO, com os Estados Unidos, é por isso que a Turquia joga um papel importante, são a maior comunidade depois dos russos, não é? Agora são a maior, mas os russos são a segunda maior. Os turcos vieram para cá como trabalhadores, gastar baita, quer dizer que eram convidados, porque a ideia dos alemãs era convidá-los, que são visitantes, e depois vão-se embora. Mas não foram-se embora, ficaram aqui, deixaram filhos, netos, já estamos quase bisnetos, estamos entre a terceira e a quarta geração de turcos. Famílias numerosas, em geral, que se adaptaram à indústria como ela era naquela altura, anos 50, 60, 70, 80, até há 20 anos havia um tipo de indústria. Só que agora também estamos numa mudança de paradigma tecnológica, industrial. E muito provavelmente agora o que a Alemanha quer é imigrantes qualificados. E existem realmente. Às vezes vamos aí ao médico, vamos aí e ver os engenheiros, que podem ter qualquer origem de todo o mundo. É esse o imigrante que a Alemanha pretende captar. Só que as vagas de migração que houve, principalmente em 2016, 2017, e depois, ao ano passado, começaram outra vez, vieram de países em guerras aqui no arco, em redor da Europa, Afeganistão, Síria, Iraque, Líbia. Então são gente que não vem com essa educação, vem com o mais básico. E ainda por cima criaram problemas, durante muito tempo cria-se problemas. E para eles deu-se vantagens essa habitação social, que o Ricardo falava, todas essas coisas. Isso causou muita reação na população em 2016, 2017. Mas agora, de novo, porque esses partidos que se opõem à imigração ganham votos, porque a população está enraivecida com essa situação, porque a pessoa que trabalha vê que, por causa da inflação, o dinheiro não rende o que rendia, e depois vê o seu dinheiro, por um lado, a ir para uma guerra que a Alemanha não está diretamente implicada, nem, porque a Ucrânia nem é da União Europeia, nem é da NATO, e muita gente se pergunta, como perguntam os políticos da AFD, da direita, então porquê que vamos nos meter numa guerra contra um país tão importante como é a Rússia, um país do qual a Alemanha defendiu durante as últimas duas décadas de energia barata que garantia à Alemanha uma competitividade, a sua indústria, uma competitividade que agora não pode ter. Isto não tem lógica absolutamente nenhuma. Mas era aquilo que eu dizia antes, e se vocês forem lá à página, este artigo ainda por cima está em aberto, é um artigo de 2000, do princípio da página, em que falava já de uma ideia. Portanto, podia-se chamar aquilo de teoria da conspiração? Era uma teoria na altura, mas acabou por se concretizar. Então é uma conspiração que existe, é um facto. E pronto, era a desindustrialização da Alemanha. Há vários artigos sobre isso na nossa página, sobre a desindustrialização, ainda antes dos verdes chegarem ao poder, ao governo, mas depois deles chegarem, aconteceu uma coisa atrás da outra. A pandemia, agora o tema da Ucrânia. E então o Estado trazendo aqui reação na política, a própria CDU, em relação ao que o Ricardo falava dos imigrantes, como é que a população e a política. A população fala disto e sente, sabemos disto. Então os políticos vão ao barómetro das sondagens eleitorais, e agora também tomam isso. E o chefe da oposição, da CDU, imaginem a mesma CDU da Frau Merkel, da Angela Merkel, que meteu tantos imigrantes aqui de forma ilegal, que entraram em forma ilegal. Agora, o número 2, ou seja, o número 1 da oposição, Friedrich Mertz, vem fazer queixas da imigração, a dizer que são turistas, como é que ele dizia? São turistas, turistas sociais. Turistas sociais que vêm aqui, alguns deles ficam aqui, vão ao médico, ou vão ao hospital, são tratados e depois vão-se embora? Ou seja, ele tem razão, mas quem é ele para dizer isto, vindo da CDU? Ele, o outro que é de lá de cima, Mecklenburg, que é um dos principais também, um miúdo novo, que era o Aco Clus da Frau Merkel, o Amtor, Filipe Amtor, este tipo, também agora está tudo contra os imigrantes, o ministro, que era o ministro da Saúde, o outro Aco Clus da Frau Merkel, agora também está contra os imigrantes, que isto não pode ser, agora despertam todos, dê-los assim um de repente, que agora vem, que os votos vão para a lei, agora já o, ou seja, o centro, a lei, o centro-direita, já adopta um discurso extremista, xenófobo quase, porque vê que os votos vão fugir para as franjas mais extremistas, então está sendo marcado por isto, e então o governo, que tem medo, que está vendo a sua posição, é um governo extremamente impopular, não é? Este o governo do semáforo, organizou, a partir do princípio deste ano, agora em janeiro, começou a organizar umas demonstrações massivas, de gente contra o fascismo, e contra a extrema-direita, contra a EFD, e então as pessoas, porque a grande maioria, porque acham que o racismo é uma coisa má, e tem razão, vão para a rua, e vão para estas demonstrações, que não são mais do que, isto sim que é manipulação de propaganda, a favor do governo, é um governo que está fragilizado, e então vai buscar este bicho-papão, da extrema-direita, para se tentar justificar, porque tem razão, ou seja, ele tem problemas, e tem demonstrações, genuínas, de pessoas que estão sofrendo na pele, por exemplo, os agricultores, também estão com as demonstrações, que pronto, a imprensa diz que as demonstrações, dos trabalhadores do campo, e dos agricultores, são da extrema-direita, e as outras são do antifascismo, porque a Alemanha é antifascista, e não pode voltar ao passado, e ao local, e todas aquelas coisas, que eles vão buscar nestas situações, para justificar, mas isto até vem na sequência, de uma perseguição, que por este governo, a ministra do interior, Nancy Feza, começou a fazer, aos cidadãos do Reich, que é uma organização diminuta, muito pequenina, que diz que a Alemanha não tem constituição, porque é um país ocupado, pelos Estados Unidos, e tem razão naquilo que dizem, mas fizeram umas rusgas, impressionantes, mobilizaram centenas de polícias, de todo o país, fizeram rusgas em casas de pessoas, por terem algum vínculo, muito pequeno, por alguma coisa, por terem uns panfletos em casa, por coisas assim, a dizer que isto era um grupo terrorista, e já inventaram coisas, quando nunca se conheceu nada, de que houvesse terrorismo, ligados a este movimento. Ou seja, aqui é uma cortina de fumo, que este governo, já começou a inventar, desde a coisa de meio ano, quase um ano, de ir a perseguir, perseguir o bicho-papão, da extrema-direita, porque veem que, estão a poder arredondar, que é o governo, mais um quarto, e que vai, vai que é isso, continuar assim, este governo a de cair, tem mais um ano, não é, até o final do próximo ano, com para os quatro anos, agora está com dois anos, mas, a continuar assim, e dependente do que se passar, também na Ucrânia, este governo, depois vai acabar por cair, e toda a instabilidade, que se vai começar, é a nível estadual, os Estados, federados da Alemanha.